Música Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Oi gente, eu sou a Dani Birita e vai começar mais um Alculinária. Adivinhando o que é esse Alculinária? Se vocês chutaram que é Páscoa, acertaram. Eu tô pagando esse mico aqui, porque o Monsum falou, vai ter que usar esses negocinhos aqui. Mas eu achei um charme, adorei, acho que eu vou até sair na rua sim. Tá bonitinho, não tá? Hoje a gente vai fazer uma receita de Páscoa deliciosa, que nada mais é que um ovo de Páscoa recheado com muita coisa gostosa e Jack Denny's. Roda a vinheta aí e vambora. Música Pensando em facilitar a nossa receita, eu fui no supermercado, um famoso aí, e comprei esse ovo de Páscoa, o número 15. E nós vamos encher a ele, porque eu acho muito mais fácil comprar pronto do que comprar o chocolate e fazer a casquinha. Mas se você quiser fazer, fica à vontade. Eu não vou falar onde eu comprei esse, porque eles não estão pagando a gente, mas é muito barato e gostoso. Então se você quiser saber onde é, me perguntem, ó. E a gente vai rechear ele, nós vamos fazer um brigadeiro de uísque misturado com bolinho, esses bolinhos que a gente compra também no supermercado, baratinho. E agora vamos ver como é que faz. A primeira coisa que a gente vai fazer é tipo um brigadeiro de uísque. Então a gente vai precisar de uma panela, aquecida, uma lata de leite condensado. 2 colheres de manteiga 3 colheres de chocolate em pó Usem chocolate em pó, ou barrinha de chocolate. Não usem achocolatado. E vamos mexer até dar um ponto de brigadeiro mole. Nosso brigadeiro já deu um ponto que a gente queria. É esse ponto do brigadeiro mole. E agora a gente vai acrescentar o uísque. Eu vou usar o jack honey, que é uma delícia. E a gente precisa saber se ele é jack honey mesmo. Que delícia. Bem, vou fazer careta aqui. Faço assim. Nós vamos colocar 50 ml dele. Agora a gente vai acrescentar uma lata de creme de leite. O brigadeiro fica bem molinho mesmo. Porque a ideia é a gente comer de colher. Mesmo assim, depois que esfriar, ele vai dar uma endurecida. Então deixa nesse ponto aqui. Enquanto ele tá aqui, a gente vai reservar. E vai começar a preparação do recheio. Muita gente me pergunta qual é o esmalte que eu tô usando. E eu nunca lembro de pegar o nome. Então eu tirei foto e vou colocar lá no meu Instagram. Arroba danibirita. É só olhar lá. Pra fazer o recheio, a gente vai pegar o bolinho. Eu comprei esses bolinhos pequenininhos. O importante é que ele não tenha recheio. Esse não tem. Espero que não. Não tem. Você vai dar uma despedaçadinha nele. Não muito. Só um pouquinho. Agora, antes de colocar o brigadeiro nele, a gente vai regar com mais Jack Daniels. Pra deixar com bastante gostinho. E lembre-se, esse ovo não é pra criança comer. Agora a gente vai pegar aquele brigadeiro que a gente fez e vai misturar aqui nele. Não muito. É só pro chocolate dar uma misturada com o bolinho. Essa vai ser a parte de baixo do recheio do ovo. Agora a gente vai deixar dar uma esfriadinha. Porque se colocar ele quente, vai derreter a casca do ovo. Então, 10 minutinhos. Deu uma esfriadinha. Agora a gente vai colocar quase pela metade aqui. Porque a outra metade a gente vai completar com a brigadeira. Vou colocar um pouco mais da metade. Vou deixar sobrando um dedo. É importante deixar o brigadeiro esfriar. Porque senão ele vai derreter. Segundo, experimentaram aqui, esse recheio é pra cabra macho, hein? Tem que ser forte pra comer ele. Essa receita que me ajudou a ter ideia foi os meninos do grupo do WhatsApp. Dos profissionais do Bebida Liberada. Inclusive, um beijo pra vocês. E eu acho que essa receita vai ficar muito boa. Muito obrigada. Nosso briganache já esfriou. Eu tô usando o termo briganache. Que a gente fez uma mistura de brigadeiro com ganache. Aí o moço falou assim, parece um briganache. Mas eu tô brincando, é um brigadeiro. Já esfriou e tá com uma textura ótima. Agora é só completar as partezinhas aqui. Agora eu vou decorar com o que eu tenho em casa aqui. Que é o que eu tenho aqui. Eu misturei dois tipos de confeito. Só pra jogar em cima. Vai sujar. Ai, curou foto. Corre, faz foto. Vai sujar, cara. Faz foto, faz como ficou. Depois a gente termina. E agora? Eu não podia fazer isso. Ai, gente. O Jack tem que aparecer. Aquela foto maravilhosa. Não. E agora? Ai, gente. Eu vou chorar. Chora não. Ah, não. Não acredito que aconteceu isso. Bebida liberada é assim. Você vai falar? Gente, como aqui é o bebida liberada e a gente não esconde o que deu errado. E a gente erra pra vocês acertarem. Na ânsia de gravar, eu não deixei esfriar direito. Ficou morno. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Deixa esfriar, senão vai derreter. Eu tô mostrando. Eu poderia até fazer outro, mas eu tô mostrando que é pra vocês não fazerem isso em casa, tá? Agora a gente tem mais é que experimentar e ver se ficou bom mesmo. Eu não sei se eu dou risada, como que eu fico, se eu fico nervosa. Não era pra acontecer isso. Ainda bem que o Mussum é muito legal, nem ficou bravo. Ah, que isso. Bebida liberada é assim, cara. Bebida liberada é assim. Não façam isso em casa. E vamos experimentar logo? Vamos. A gente não pode pegar, né? Não. Vamos comer. Mano. Nossa. É divino. É forte. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar dela desmoronar. Acabou, ficou engraçado, né? De cor. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa, me marquem nas fotos e deixem esfriar. E até a semana que vem com mais um Alculinária. Tchau.